Oi, pessoal! Mais um mês está acabando, hora de planejar o próximo, mas antes, como sempre, vou mostrar para vocês o mês de agosto, como que ele ficou. Se você não viu eu planejando ele, eu vou deixar ele no link para vocês. Essa aqui foi a abertura do meu mês de agosto, que eu usei bastante colagens e o meu tema foi o preto e o laranja. Eu ainda não dei baixa nele, então tem algumas coisas que estão incompletas, porque eu estou gravando nesta semana aqui. O meu calendário do mês, que eu uso para colocar algumas memórias, algumas datas importantes, que eu também preciso finalizar. Seriados, lista de atividades, minha lista de gratidão e as minhas semanas. Essa aqui é a semana que eu estou agora gravando, por isso que ela está ainda em branco. Deixei aqui uma página em branco para a próxima semana. E como vocês podem ver por aqui, o meu tema escolhido para setembro é Harry Potter. Como setembro, dia 1º de setembro, para o primeiro dia das aulas de Hogwarts, eu resolvi fazer todo ele temático de Harry Potter. Então, já fiz aqui alguns rastunhos a lápis e agora eu vou passar toda a caneta com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí